Olá, eu sou a Ana Morena e a gente está de volta aqui ao canal do assinante da Cabo Telecom com o programa do Sol TV. Ano passado a gente fez vários programas especiais do Festival do Sol e aqui a gente vai repetir um pouco essa coisa de passar as bandas que tocam no festival e tal, mas vai passar também um monte de artista que passa por Natal, que está fazendo sucesso no Brasil e esses artistas do Circuito Independente Brasileiro que estão fora dos grandes meios de comunicação mas estão aqui na Cabo Telecom. E no programa de hoje a gente vai começar com a retrospectiva do que foi o Festival do Sol em 2016. Lembrando que o do Sol é um festival que acontece em novembro em várias cidades do Rio Grande do Norte, incluindo Natal. E a gente também visita várias cidades do interior. E no programa de hoje a gente vai começar mostrando um pouco do que rolou em Açú. A gente vai começar com o The Candles, que é uma banda da Suécia, muito legal, que a gente trouxe ano passado fez várias cidades do interior. Depois a gente tem uma queridinha local, que é o Talma e Gadelha banda bastante conhecida do público potiguar. E finalizando o programa de hoje a gente vai ter o Five Minutes to Go que é uma banda também potiguar, que toca rock, punk rock e lançou já, está lançando aí o seu segundo trabalho e é isso que você vê hoje. The Candles, Talma e Gadelha e Five Minutes to Go pra vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Come on I want to feel it inside of me I want to run, I want to play So strong, I never say You wish me to see But you'll be this blind Oh, yeah Facing the grip Facing the grip Facing the grip Facing the grip Yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Doer meu paladar de um cheiro e nem rascendo Apaga o teu sabor É doce e nenhum álcool me sobe São momentos invencíveis Invencíveis, invencíveis, invencíveis Eu avanço o sinal sem medo Totalmente apropelo o tempo Espero escarpar o lezo, sei não Eu avanço o sinal sem medo Totalmente apropelo o tempo Espero escarpar o lezo, sei não É pouco Eu faço de um café Pra sentir o que eu sou, sinto e vejo o que foi É doer meu paladar de um cheiro e nem rascendo Apaga o teu sabor É doce e nenhum álcool me sobe São momentos invencíveis Invencíveis, invencíveis, invencíveis Eu avanço o sinal sem medo Totalmente apropelo o tempo Sério escarpar o lezo, sei não Eu avanço o sinal sem medo Totalmente apropelo o tempo Sério escarpar o lezo, sei não E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eeeh Eeeh Eeeeeh Eeeh Wohoo Eeeh 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 ELEH ELEOUGH Re-hex-te-leva! Re-hex-te-leva! É isso, esse foi o do Sol TV de hoje, aqui na Cabo Telecom, no clube do assinante, aqui no canal do assinante. E você acabou de ver aí no programa de hoje, três bandas que tocaram no Festival do Sol 2016 e esses shows aí aconteceram em Açú. Vocês viram The Candles, Tal Migadelha e Five Meninos To Go. A gente vai estar aqui sempre agora com esses programetes de 10, 15 minutos com o melhor que está rolando da música independente brasileira. A gente se vê no próximo.